Minha amiga, espero te falar É a onda da paixão Paranóica Praticando o sexo Como um novo casado Uma noite ela me disse Quero me apaixonar Eu me pede desculpa pra se ver A paixão não tem nada a ver com a vontade Quando bateu a barra e o outro dele vai dar Não dá para todo a andar Não dá para planejar Ele no raio e na barra Não dá para todo a andar Não dá para todo a andar Ele no raio Sua vida burguesa É uma merda Um roteiro de intrigas Não feliz Fumar Cercada de drogas E de amigos Absolutamente inúteis E ninguém pensaria que ela quer simplesmente Reconheço que ela me deixa de ser cruel Tô louco por ela e não sei o que falar O que eu quero é quebrar O que eu quero é quebrar Quebrar minha rotina Não dá para todo a andar Difícil comigo Me desejo de me amar Vai, ele, ele, ele Não dá para todo a andar Não dá para todo a andar Não dá para planejar Eu vivo rádio e bla, 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 bla Eu te amo Não dá para todo a andar Não dá para todo a andar Eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo Eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo Ouvo Eu vivo Eu vivo Eu vivo Agora sim! Lá foi... Daniel Manaus! Nós somos os The Vanishing Volcanoes! E executamos e tocamos e vivemos Rock'n'Roll! E VIVO O ROCK'N'ROLL!